Um Deus em flor no meio do nada Fogo e pé amarelada Flor de encantar A melodia que eu criei Pra iluminar a sua estrada Seu caminhar O amor um verso desenhou Pro filho que não conheci Nos olhos verdes desse rio Que me levam a você O céu tem cor imaginada A cor da voz apaixonada Céu de beira-mar A extrema guia seguirei Meu coração eu já lhe dei Beira de mar O universo que cantei O brilho da Viu Brim TV O sentimento nos meus olhos Quando penso em você O tempo, a voz e o colibri Palavras que sempre escrevi Entre o silêncio desse mundo E a canção que eu lhe fiz E a canção que eu lhe fiz Na cabeça do tempo eu plantei um império amarelo